Seu Carlos, muito bem-vindo. Muito bem. Bom, bom dia a todos e a todas. Agradeço o seu convite para essa palestra. É sempre um prazer fazer a palestra para o pessoal do Co-Creation, do TXM. O que eu vou trazer hoje aqui é um ponto que eu venho trabalhando há bastante tempo e que vem me incomodando há bastante tempo, que é o processo de validação de negócio. Essa é uma questão que, desde que eu comecei a trabalhar, essa questão de orientação de startup, sempre esse é o ponto central. Como é que eu valido? Como é que eu verifico? Como é que eu sei que estou no caminho certo? Então, esse é o ponto central que eu vou trazer aqui na minha palestra. A gente ficou também aberto para a gente discutir e debater. Bom, só falando um pouco da minha experiência, eu tenho 29 anos, não 29 anos de idade, mas 29 anos de experiência. nessa área eu comecei lá em 93 com orientação em startup. Na verdade, quando você começa a trabalhar em alguma coisa que não se chama aquilo que todo mundo chama hoje, já é um problema, porque quando eu comecei, esse negócio de startup não existia. Era empresa de base tecnológica. Aí, depois de bastante tempo, veio o termo startup. Então, eu comecei lá 29 anos atrás orientando empresas de tecnologia que queriam se desenvolver, novas empresas de tecnologia. Então, nesse processo, eu orientei centenas de startups, eu vi milhares de pitches de vários países. Eu sou consultor credenciado do Banco Mundial para incubadoras de empresas, modelagem de negócio. Trabalhei bastante tempo na Amprotec também, de Associação Brasileira de Incubadoras e Parques Tecnológicos, e tenho orientado incubadoras e startups, especialmente, nos últimos anos, nos últimos 20 anos. E dá para ver que essa experiência no Brasil, já trabalhando com startups de todos os estados do Brasil e de vários países, da África, da Ásia, da América Latina, e os problemas são os mesmos, na verdade. Quando a gente vai ver os problemas que as empresas têm, elas são exatamente os mesmos. E o ponto principal que sempre o pessoal comenta é como é que eu sei que uma startup vai dar certo antes que ela dê certo? Então, acho que essa, pelo menos, foi a primeira vez. Quando eu comecei a trabalhar com isso em 93, foi a primeira pergunta que me veio à cabeça. Como é que eu sei que vai dar certo ou não? Tinha que selecionar uma empresa. Mas como é que eu sei se isso vai dar certo ou não vai dar certo? Não tinha base, não tinha diferença nenhuma na época. Então, como é que eu sei? Bom, a questão é que quando tem uma pergunta dessa importante, sempre surge os gurus, os especialistas, o pessoal sabe sempre que, ah, eu sei quando vai dar certo, quando não vai dar certo. Eu olho para a empresa, eu sei. Converso com a equipe, eu sei que vai dar certo, não vai dar certo. E sempre tem aqueles que falam que tem um método infalível, métodos comprovados que vão fazer você levar a sua startup do zero ao cem em dois meses, ou em 15 dias. Agora, na verdade, já estão falando em uma semana. porque tempo é dinheiro, velocidade é tudo, tempo acelerado é essencial. Na verdade, assim, eu fiz essa pergunta durante muito tempo e tentando responder, e depois que eu percebi que, na verdade, o pessoal, todo mundo que fala, que sabe que vai dar certo, não acerta. É só pegar o investidor. Quantas vezes os investidores erram? Estão usando dinheiro deles, não é dinheiro de ninguém, não. O cara vai lá, pega um milhão de reais, dois milhões de reais, num fundo, ou o investidor anjo, cem mil reais, coloca numa empresa porque ele acha que vai dar certo. A empresa é um fracasso. E o cara está investindo dinheiro dele, não está investindo dinheiro de ninguém. Então, a taxa de acerto, dizer assim, ah, eu sei que essa empresa vai dar certo ou não, é chute, é 50%. Vai dar certo ou não vai dar certo? Ah, eu disse que ia dar certo, está vendo? Quando eu sei que vai dar certo, é porque já dá certo. Não tem risco, não tem nenhuma incerteza nessa questão. Então, acho que esse é o ponto central. E o que eu... A resposta para essa pergunta, na verdade, não existe. porque ninguém sabe. Ninguém sabe se vai dar certo ou não. Esse é o ponto central. E, como ninguém sabe, essa é a pergunta errada, na verdade. Não é essa pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta que a gente tem que fazer, na verdade, é, antes de fazer pergunta, lembrar um pouco o que é startup. O conceito de startup, quando surgiu, eu acho que é muito importante, eu gosto muito da questão de conceitos. o que é uma startup? É uma organização temporária que está em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. Então, não é qualquer empresa. Não é criar uma padaria. Uma padaria que está começando não é uma startup. Um comércio que está começando não é uma startup. qual é a parte central de uma startup? É a incerteza. O ponto central da startup é a incerteza. Esse é o ponto central. O que é a incerteza? Incerteza é diferente de risco. Falando de uma pizzaria, existe um risco de abrir uma pizzaria. Existe um risco, pode não dar certo. mas eu sei estimar quantas pessoas comem pizza, eu sei estimar quais sabores o pessoal pede mais, sei estimar qual o dia da semana as pessoas comem mais pizza, a hora do dia que as pessoas comem mais pizza, eu consigo estimar muita coisa. Porque tem dados de consumo. Eu consigo saber isso. Isso é risco. Existe um risco, não dá certo? Claro, eu posso abrir num lugar que acho que vai dar certo, não dá certo. mas eu tenho todos os dados para estimar, para ter estimado, eu tenho mais ou menos uma base de quanto as pessoas vão consumir a minha pizza. Tem uma base, porque eu tenho histórico. E uma startup que está propondo algum inovador? Qual é a base que eu vou usar? Eu não sei qual é o meu produto ainda, muito bem, mas a tecnologia ali e tal, mas não sei muito bem qual é o produto, não sei para quem eu vou vender, não sei se a pessoa vai comprar. Você vai pagar, o que dá para você pagar? Então, tudo é incerteza, eu não consigo estimar nada. Então, o problema daquela pergunta se vai dar certo ou não, quando eu estou no risco, eu até posso estimar, mas quando eu estou na incerteza e quando nós trabalhamos com startup, nós estamos trabalhando com incerteza, necessariamente. Eu não tenho como estimar se isso, quantas vão, vão, adotar aquele produto. Aí nós chegamos num dilema. Pô, eu não sei quantos vão comprar, então eu não sei se eu posso fazer, então eu não posso fazer porque eu não sei quantos vão comprar. Aí você fica naquele dilema até resolver o quê? Até resolver a incerteza. Então, o ponto central de uma startup é não só ela trabalhar com incerteza, mas a incerteza em si. Porque o que nós precisamos aqui, então, essa pergunta está errada, a pergunta certa é como reduzir a incerteza da minha startup. Esse é o ponto central. Então, não é tentar adivinhar ou fazer uma prospecção de mercado, um levantamento de mercado, isso não funciona para quem está com um negócio inovador. Você não tem base para estimar, você vai entrevistar quem? Perguntar o quê? Se ele vai consumir um iPhone que não tem ainda? Ah, você gostaria disso? Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar em termos de startup. É como reduzir a incerteza. E como nós fazemos isso? Bom, esse é exatamente o foco da conversa que é validação. Então, eu reduzo gradativamente a incerteza por meio de um processo de validação. aumentar a chance de sucesso da minha startup exige que eu faça um processo contínuo de validação para que eu possa reduzir gradativamente a incerteza. Eu não vou reduzir a incerteza de uma vez só. Eu vou reduzir a incerteza aos poucos. Então, esse é um ponto central. e aqui eu gostaria de acertar uma coisa porque o problema desse de redução gradativa da incerteza é o finalzinho ali, a certeza. O problema é que todos nós temos certeza. Nós sofremos da síndrome da certeza. Nós temos certeza de tudo. Ainda mais como somos empreendedores e aí criamos a nossa empresa, nós temos certeza que aquilo vai dar certo. Temos certeza que a pessoa vai comprar. Temos certeza que a empresa precisa. Não, o produto sustentável é evidente que a empresa precisa. Todo mundo agora precisa ter o produto sustentável. É, é verdade. E quem é que vai fazer o cheque para pagar? Então, veja, a gente, quando está nesse processo de validação, a primeira coisa que a gente tem que romper é o padrão da certeza. Nós temos que esquecer as nossas certezas e ter aquela postura mais do cientista, de ser cético. O ceticismo é essencial para qualquer um que trabalhe, que desenvolva uma startup. Então, eu não posso partir do princípio que alguma coisa é dada. Eu tenho que receber isso claramente dos clientes do mercado. Então, o processo de validação é tentar identificar ferramentas que permitam que você cheque com o mercado antes de desenvolver qualquer coisa, antes de dar um passo além. Ao invés de investir um milhão, invista um real. O que pode ser feito sem gastar nada? Esse é o processo que a gente precisa fazer. Como é que nós vamos fazer? Bom, o grande problema é que, na maioria das vezes, nesse processo de validação, a gente se deixa seduzir pela questão da vaidade. A gente fica muito procurando elogios. A gente apresenta a nossa ideia e acha que todo mundo vai ser uau! Meu Deus, como que ninguém teve uma ideia genial dessa antes? Você é genial! Esse negócio é maravilhoso! Não tem coisa melhor! Isso vai dar certo com certeza! Então, se você está procurando elogios, pede para sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seu amigo, no processo de validação não é o lugar de procurar elogio. Se você procurar elogio, você vai quebrar a cara. O que nós estamos em busca no processo de validação é exatamente o oposto. São as más notícias. Quanto mais cedo você ouvir as más notícias, melhor. Parece óbvio falar isso, mas as pessoas deixam para ouvir essa má notícia muito lá na frente. Não, eu só vou terminar esse protótipo, esse produtinho, aí eu vou colocar no mercado e eu percebo porque isso não valida antes. Ah, mas se não está pronto o produto, como é que eu vou validar? Não, tem outras formas de validar. Que não eu vou discutir aqui rapidamente também. Então, nós temos que buscar mais notícias. O que nós queremos ouvir? Que ninguém vai comprar. Aí, ninguém vai comprar, então alguma coisa está errada. A minha premissa está errada, a minha hipótese está errada. eu tenho que ter uma hipótese que possa ser invalidada. Se eu falar assim, as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente. Pergunta para 100 pessoas. Se menos de 100 falar que não está preocupada, é um problema. Claro que todo mundo vai falar, chega para a pessoa e fala assim, você está preocupada com o meio ambiente? Sim, claro. Você pagaria mais por um produto ecologicamente sustentável? Sim. Aí oferece, você vê só se ele paga. Então, o processo de validação é a gente realmente encontrar as respostas nas pessoas que a gente vai trabalhar. Aquele ceticismo cientista que eu falei. Então, como é que é o processo de validação? Que eu tenho utilizado, tem várias metodologias, mas geralmente tenho visto três pontos centrais disso tudo que eu acabei de falar. Desculpa. A validação é o processo de redução gradativa da incerteza. Nós estamos buscando por mais notícias, nós temos que criar hipóteses que sejam invalidadas. Nós queremos ser contrariados necessariamente. Porque é quase como se eu chegasse para o cliente e falasse, você quer comprar esse produto? Quero, prova. Prova que você vai comprar. Ah, como é que eu provo? Comprando. Ah, mas não está pronto. Aí é que está o negócio. Teve um caso de uma empresa aqui de Florianópolis, eles voltaram do mestrado e começaram o projeto do Sinapse, receberam 60 mil reais e eles estavam para fazer uma máquina laser. E aí eles chegaram e falaram, como é que vão fazer? Você não consegue montar uma máquina que é muito cara, mas tem que vender. Aí fizeram toda uma proposta e foram apresentar para um amigo da família lá, que é um industrial. Apresentaram o cara, poxa, adorei, gostei demais. Quanto é que custa? Não sei, um milhão de reais. Ah, eu compro. Então tá, vamos fazer o contrato. Vamos, fizeram o contrato. Aí, ao menos a gente assinar, vai ter um problema. Qual? É que a máquina não está pronta. A gente tem todo o projeto, tudo certo, a gente garante que vai entregar, a gente entrega em tantos meses. Assim, entrega assim, já tinham feito todo o projeto. o cara tá, vamos lá, vamos fazer. Fizeram. A empresa, a empresa é Velho Laser. Então, vejam, começou, tinha uma coisa que não tinha. Então, vendeu antes de ter. O que nós queremos aqui, o mercado tem que provar para a gente, mas provar para aquele mais cético possível que vai dar certo. Talvez os mais jovens não lembrem muito, mas tem a escolinha do professor Raimundo? Tinha um personagem lá que era o Pedro Pedreira. O cara chegava e me perguntava, falava assim, ah, Pedro Alves Cabral fez tal coisa. Ele, é? Prova. Me convença. Tem foto, tem vídeo, tem blog mostrando, fazer aquela votação. Mas, é aquele negócio, ah, tem mercado? Tem? Então, prova. Vamos provar que tem. E vamos começar a fazer as validações. Então, esses são os três pontos que eu acho que é bem importante a gente destacar. Ops. E agora? Opa, aqui. E aí, nós temos três, geralmente eu trabalho com três tipos de validação. Até o final da apresentação eu me acostumo com isso aqui. É só para... Opa, Nossa, passou tudo isso? Bom, tem três pontos. O primeiro tipo de validação é validar o problema. Então, primeira coisa assim, é essencial que vocês compreendam que o processo de validação tem que ser contínuo. Desde o início da startup até quando ela já não é mais startup. E aí, é importante falar o seguinte, vocês têm que ter uma pergunta na mente e uma estimativa de quando é que vocês vão deixar de ser uma startup. Porque ter mentalidade de startup, tudo bem, pode ter para o resto da vida, mas startup é organização temporária em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. Se você alcançou um modelo de negócio repetível e escalável, você, em princípio, já não é mais uma startup. Você é uma organização permanente que está rodando um modelo de negócio. Então, você tem que pensar assim, quando é que eu vou deixar de ser startup? Eu posso continuar com mentalidade startup, mas uma startup você tem que deixar de ser um dia. Tomara. Então, esse aqui é... Então, primeira coisa, é contínuo, mas a gente geralmente começa a validação pelo problema, que é a parte mais ignorada de tudo. Todo mundo acha que já sabe qual é o problema. A gente não gasta muito tempo tentando verificar se realmente aquele problema é um problema que vale a pena ser resolvido. Todos os problemas parecem fabulosos sobre o nosso ponto de vista. Mas, às vezes, quando você vai lá conversar com o cliente real, você vê que não é um problema para ele. Eu lembro uma vez que eu fiz um trabalho com o Sebrae e tinha uma... Um dos clientes nossos lá era um restaurante. Uma senhora, ela entrou nesse programa de inovação, ela queria inovar. Aí, chegamos lá, eu fiquei lá com ela. Bom, você vai ter que entrevistar aqui, mostrei para ela o método, eu falei assim, vai ter que entrevistar pelo menos 10 clientes para saber as dores deles. Ela falou, não, não, não precisa, eu conheço todos eles. Eu falei, não, mas é que a senhora precisa conversar com eles, a gente vai organizar um roteiro de perguntas, a senhora faz para eles. Então, faz aí as perguntas, que eu respondo, eu sei, eu sei o que eles vão falar. falei, então, mas é que assim, a senhora precisa ir, foi uma discussão, uma conversa e tal. Ela falou, tá bom, mas eu falo com três, tá bom? Tá, tá bom. Fala com três, melhor três do que zero, tá bom, fala com três. Aí, tinha o encontro só, só, dez dias depois, se não me engano. tá, então tá, fizemos o roteiro para ela, só as perguntas aqui, só vai anotando e tal. Beleza. Aí, voltou, quando voltou, dez dias depois, falei, daí, conversou com os três clientes? Ela, não. Falei, por que não? Conversei com vinte. Falei, por quê? Por que tudo isso? Não, porque os três falaram tudo diferente do que eu imaginava. Eu comecei, a hora que eu comecei a fazer as perguntas, eles começaram a falar outras coisas que eu nem imaginava. Aí, falei, com vinte. Falei, então tá bom. Então, veja, essa é a resposta que a gente precisa saber. E, às vezes, a gente passa por cima, a gente acha que sabe. Se a gente acha que sabe, mesmo, vai lá. Ceticismo de novo. Vou lá, vou lá e pergunto se os caras repetirem exatamente aquilo que eu imaginava. Então, tô no caminho certo. Não tô no caminho errado. Então, é sempre ir checando aos poucos. Então, essa parte, eu me concentro muito nos trabalhos, nessa parte do problema. Que a maioria acha que já passou, mas não passou. Se você perguntar, não, já sei. Eu já falei com vários clientes. Aí, eu falo assim, tá, mas o que você perguntou para o cliente? Ah, essa questão do software aqui é um problema, não é? É, claro. Claro que é. Assim, evidente, você está confirmando. É aquela famosa técnica do, como é que é? O estilo Fausto Silva de entrevistar, né? Você não acha que, num país como o nosso, a educação tem que ser valorizada? Aí, passa o microfone da pessoa. Ela vai falar o quê? Ah, eu acho que não. Eu acho que não tem que ser nada, não. Evidente que não vai falar. Você está induzindo a resposta, e, às vezes, quando nós queremos validar o problema, a gente quer induzir o problema, do que a gente imagina. Bom, desculpa, falei tanto do problema que esquecido. Então, são três pontos fundamentais, que é o problema, validar o problema, validar a solução, e, bom. Então, são três pontos. Ah, voltou. validar o problema, validar a solução, e validar o modelo de mercado. Então, são três elementos que, é a jornada da validação. E essa jornada da validação, como eu falei, é contínua, então, você sempre vai fazer problema, solução, modelo de negócio. Problema, solução, modelo de negócio. Quando eu já estou lá operando, eu vou lançar uma nova funcionalidade. Eu vou querer lançar um novo produto, eu vou querer pegar um novo segmento de mercado. Então, eu posso variar isso. Então, a cada ponto desse, eu vou verificar. Tem um problema? Qual é o problema real? Tem uma solução para isso? E tem um modelo de negócio que faça isso dar dinheiro? Então, esses três elementos que a gente faz continuamente. O primeiro ponto é o problema. Bom, e aí, aqui está um... A primeira questão é, nós já conseguimos identificar um problema do cliente que vale a pena ser resolvido? Então, vejam, o foco é no problema do cliente e não, nesse primeiro momento, na pessoa do cliente. Porque o que, na verdade, não é o que importa, não é... Oi, eu estou sem passar. Acho que do lado aqui, ele está passando também. Não é? Oi? Ah, para cá. Falei que até o final da palestra eu conseguia fazer esse negócio funcionar direitinho. É, está certo. Obrigado. Bom, então, na verdade, acho que o ponto central aqui dessa questão do problema é a gente entender que, para identificar o problema, nós não temos que olhar para o cliente em si, a pessoa do cliente. A gente tem que olhar a circunstância, que o que faz a pessoa consumir ou não é a circunstância e não o perfil demográfico. Todos vocês já sabem disso, mas na hora que a gente vai começar a validar, a gente vai... É mais cômodo ir para o perfil demográfico, para ir para o perfil da pessoa e não analisar a circunstância. Vamos pegar a mesma pessoa que está em uma empresa, acabando o horário de meio-dia ali, tem uma reunião a uma hora da tarde. Ela precisa se alimentar, se manter alimentada. Ela vai na lanchonete do lado, come o lanche e vai para a reunião. Quando chega a tarde, à noite em casa, não vai voltar para a lanchonete para comer. Ou vai fazer um jantar em casa ou vai pedir uma pizza. A pessoa é a mesma. O que mudou? Mudou a circunstância. Uma circunstância, eu estava no horário comercial querendo me deslocar de um lado para o outro, de um compromisso para o outro. À noite, eu quero relaxar com a família. E no final de semana, de repente, eu quero ter um momento especial com a esposa, com o esposo, com o amigo. Aí eu não vou fazer isso em casa, eventualmente eu vou no restaurante. E aí eu não vou no restaurante porque eu vou todo dia lá na empresa. Vou procurar outro. Vejam, três circunstâncias são três tomadas de decisão de consumo diferente. A mesma pessoa. Então, mais do que a gente ficar fazendo aquela questão de personas, em laboratório, ou seja, no nosso escritório, nós mesmos fazendo a persona, não vai funcionar. Nós temos que interagir com pessoas reais. quer criar a persona? Não tem problema, mas vá conversar com as pessoas reais. Ao invés de montar um quadro lá, a Maria, a Maria tem isso, a Maria tem aquilo, a Maria quer isso, a Maria quer aquilo, vai falar com a Maria. E depois que você montar, monta, não tem problema. É legal você ter. Mas você ficar montando da sua cabeça, porque você vai montar o ideal, o que você acha que a Maria iria querer, e não o que realmente a Maria quer. Ah, então, esse é um ponto bastante importante. Quase que eu fiz de novo. Ah, agora já aprendi. Não demora muito, não, só meia hora. É. Então, na verdade, é... Então, se a gente quer criar uma solução para as mulheres que querem amamentar filhos em lugares públicos, a gente tem que falar com essas pessoas. Conversar com elas. Saber o... Tentar entender como que é a vida a partir do ponto de vista dessas pessoas. Às vezes, quem vai fazer? Ah, mas com quantos eu preciso falar? Nessa parte de problema, desde o começo até o final, em geral, a gente tem trabalhado com 100 pessoas, 100 entrevistas. Mas nessa parte de problema, eu tenho conseguido fazer com 10, 10, 15 pessoas. Você consegue mapear bem o problema. Claro que são aquelas... Ah, mas quem que eu entrevisto? Aquelas pessoas que estão envolvidas com o problema. Que estão sentindo o problema. Ah, eu quero fazer... Vamos supor que lá eu queria criar uma alternativa ao táxi. Lá atrás. Com quem que eu vou falar? Com as pessoas que usam táxi. Quais são os problemas? Por que que você escolheu o táxi? O que que você está querendo fazer quando você pegou esse táxi? Esse que você acabou de falar. Esse que você acabou de sair. Por que que você não usou outra alternativa? Então, é perguntar sobre a circunstância. Deve ter um caso. Acho que todos vocês aqui devem saber daquele famoso caso do milkshake. Que todo mundo já comenta. Veja. Não é a questão de... O estudo de fazer o milkshake mais cremoso, mais... com coberturas bonitas, etc. A questão é saber o quê? Pra que que as pessoas estão comprando milkshake? Então, no caso lá, você descobriu que estavam comprando pra sentir alimentado durante a hora do trabalho. E a rapidez era importante. Em outro momento, pode ser que não. Aí descobriram que no outro momento, a tarde, quando essa mesma... Veja. É interessante a questão do milkshake, porque fizeram o estudo e identificaram que os clientes não se importavam. Eles queriam aumentar o consumo de milkshake. Então, pra eles, os clientes demonstraram que não importava o sabor do milkshake, nem as coberturas, nem nada. Isso era indiferente. O que realmente fazia eles comprar milkshake era porque é o que dava pra comer com uma mão só e dirigir com a outra. Eu segurava no metrô e poderia se alimentar ali. Isso é coisa americana, né? Se alimentar milkshake de manhã é coisa americana. Mas o interessante é que a tarde, essa mesma pessoa, essa mesma pessoa, quando vinha do trabalho com o filho que pegava na escola, já não queria mais aquele milkshake. Queria outro, mas menos viscoso pro filho que tomar rápido e ir embora. Então, vejam, a pessoa é a mesma. Se a gente fizer a persona, é a mesma. Agora, a circunstância é outra. O perfil demográfico é um, é o mesmo, mas a circunstância muda a decisão ou não de consumir. Acho que essa é a questão. E aí nós temos essa questão do que nós temos que descobrir a dor do cliente. Essa mantra, né? Todo mundo fala assim, você tem que descobrir a dor. Qual é a dor do seu cliente? Primeira coisa que todo mundo se pergunta. Eu geralmente o consumo fala o seguinte, é muito mais do que dor. Alguém que compra uma Ferrari não está com dor. Está sentindo dor de nada. Mas ele compra por algum motivo. Então, não é só dor. Quando a gente avalia a dor, nós estamos avaliando aquilo que estimula a mudança. mas mesmo querendo mudar, mesmo tendo motivos para mudar, mesmo estando doendo, muitas vezes a gente não muda. Vamos pegar um software, o famoso Word. Todo mundo reclama do Word, mas todo mundo usa. Por que não muda? Ah, ele é ruim por causa disso, por causa daquilo. Tá, então, mas tem alternativa. Ah, pois é. Mas aí... Então, veja aí, sente dor, acha ruim. Isso é uma coisa simples de software. Vamos pegar a questão do diabetes. As pessoas não seguem o tratamento de diabetes. Por quê? Sabe que tem, não segue por quê? Vai perder parte do corpo, vai ter problema de visão, vai ter problema de coração. Por que que não segue? Não está doendo? Acho que muito. Vai doer cada vez mais. E por que que não muda? Então, não é só dor. Tem que ter alguma outra coisa. Então, o pessoal fala também da motivação, ter motivos para. Então, não é só dor, também é motivação, ajuda. Esses dois estimulam. Deixa eu só ver o que você tem aqui. Opa, para cá. Então, quando nós estamos numa situação de uma startup que é oferecer uma inovação, quem vai tomar a decisão vai estar no meio de duas forças, de duas grandes forças. uma que vai estimular para ir para o novo padrão, para o novo tipo de consumo, consumir um novo produto, ter um novo hábito, mas vai ter outras forças que são maiores, que impedem a mudança. Mesmo que você esteja sentindo dor, mesmo que você esteja motivado, você não compra. Mas você fala, não, agora não. E por que agora não? Aí tem duas outras forças que agem no momento, que são essas forças de resistência. Então, as duas forças que motivam a mudança são os incômodos, as dores, e a motivação. Só que tem outras duas, duas forças, muito maiores que as duas primeiras, que impedem a mudança. Nós, das startups, temos que buscar, identificar o que que impede. E o que que impede é o quê? É o hábito. Qual é o hábito? Como é que eu estou acostumado a fazer hoje? Por que que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Tem que ter um motivo. Às vezes é inconsciente, na maioria das vezes é inconsciente. Então, tem que explorar como a pessoa faz e tentar identificar nesses pontos a resistência à mudança. Então, o hábito é um grande resistor. Essa sensação aí de... Porque, em geral, quando a gente já está acostumado a fazer alguma coisa, você vai fazer uma coisa nova, você tem uma perda. Você começa do zero. E nós gostamos muito pouco do sentimento de perda. O ser humano lida muito pouco, muito mal com o sentimento de perda. Tanto que, assim, para você compensar... Fizeram um estudo, né? Então, para você compensar uma perda de um dólar, é a mesma sensação psicológica de ganhar dois. Então, a sensação de perder é o dobro do que o de ganhar. A sensação psicológica, o sentimento que você... Então, por aí, você fala o seguinte, se você ficar só na dor, só analisar a dor, você analisa menos de um quarto do poder da decisão no momento de saber se vai inovar ou não vai inovar. Então, é muito mais importante você saber hábito... Claro que você tem que saber dor também, evidente. Dor e motivação, sim. Mas se você não souber o hábito e as ansiedades que essa pessoa tem, você sabe pouco sobre ela. Então, só dor. É muito legal para falar como mantra, mas de verdade mesmo, ele nos dá uma pista, mas não dá uma redução importante da incerteza. Nós precisamos avaliar outros elementos. Então, é isso. Nós precisamos estar alerta. Porque esse é o... E nesse processo, nós não podemos tratar da solução. O que nós queremos saber é o problema. Então, nós vamos lá para ouvir, não é lá para falar. Se fosse para falar, era pitch. Então, você ouça e aí nós temos um problema. Quando a gente vai falar, o pessoal fica... Às vezes, orientado a startup, o pessoal fala assim, puxa, mas dá uma vontade de falar. Puxa, mas eu tenho a solução exata para isso aí, que é tal coisa. Então, o momento não é esse. O momento primeiro é você entender o problema. Depois você apresenta a solução. Mesmo que você já tenha a solução. Mas não tem muita certeza. Às vezes, o pessoal chegava muito na incubadora, que era aprovado, e o cara fala assim, não, o meu problema, eu preciso que vocês me ajudem aí a vender, porque o meu problema é venda. Olha, se o seu problema é venda, tem muitas chances do seu problema não ser venda. A chance maior é que você não tenha um problema que vale a pena ser resolvido. Ninguém está disposto a pagar por aquilo. Isso é difícil, é aquela má notícia que o pessoal, às vezes, não quer ter. Bom, então, isso com relação ao problema. o segundo ponto é com relação do processo de validação. Validamos o problema. Bom, temos um problema, sabemos que é real, sabemos que as pessoas estão sentindo isso. Agora, então, vamos passar para a solução. E aí, o ponto central aqui é, nós levantamos dores, motivações, hábitos e ansiedade. Agora chegou a hora de priorizar isso, saber o que é mais importante. E o que não está resolvido? Então, é voltar para os clientes e perguntar, tá, dessas aqui, dessas perguntas, o que você acha que é o mais importante para você e qual que não está resolvido? Você vai conversando com a pessoa até descobrir isso. Por que isso é importante? Porque eu posso não querer, não precisar atender todas as necessidades do Criança de Vem Só. Eu posso focar naquilo que é o mais essencial, aquilo que vai fazer mais diferença. Então, aquilo que é importante, mas não está atendido, é onde eu tenho que focar. que aí vai ser a chave para o MVP. Então, não é sair fazendo funcionalidade da minha cabeça sabendo o que eu acho que é a principal característica que eu tenho que ter no meu software, na minha máquina, no meu serviço. Quem vai dizer isso são esses quatro elementos que nós levantamos. Dores, motivações, hábitos, ansiedade. Priorizados, a partir do ponto de vista do cliente. E aí, eu uso essas prioridades para desenvolver o meu MVP que é a questão da conclusão da continuidade do processo de validação. Então, eu vou dar sequência. Então, uma vez que eu fiz problema, fiz solução, o próximo passo é modelo de negócio. Tudo bem? Vai lá, querido. E o ponto central do modelo de negócio é assim, eu sempre gosto de falar de portfólio de modelos de negócio. Antes de se decidir por um modelo de negócio, é essencial a gente ter portfólios de modelo de negócio, um portfólio de um conjunto de pelo menos uns 10, 15, 20 modelos de negócio. E como é que nós decidimos qual desses modelos de negócio vai ser mais adequado? É pegar cada elemento de cada um deles e ver qual é a mais arriscada. E aí, criar um MVP para isso. Então, é aquela lógica de fazer, de validar antes de desenvolver. Então, o que é fazer? O pessoal fala muito de MVP e eu acho interessante porque o pessoal fala assim, não, o que MVP, eu já vi em várias palestras e vídeos, o pessoal fala assim, não, MVP é um protótipo. Então, MVP é igual ao protótipo que você faz assim. Eu sempre falo o seguinte, bom, se MVP fosse protótipo, chamava protótipo. e não MVP. Se tem um nome diferente, é porque tem alguma coisa diferente, porque senão, chamava protótipo e não MVP. Qual é a diferença entre eles? Bom, a diferença é que o MVP necessariamente é lançado a público. Você coloca, de alguma maneira, você coloca para o cliente testar ou responder ou fazer algum tipo de ação que seja um site dizendo pizza a 10 reais, compre aqui. O cara clicar ali vai comprar. Então, eu sei quantos entraram no site, sei quantos clicaram no botão e sei quantos colocaram o cartão de crédito. Mas, eu consigo reduzir a incerteza. Não tem nada ainda. Teve o cara, acho que, não sei se você conhece, da Zump, é uma fábrica de calçados, não, um site, ele queria vender calçados pela internet. Aí, para vender calçados pela internet, a primeira questão é, as pessoas vão comprar calçados pela internet? Será que o pessoal compra sem experimentar? Aí, ao invés de montar todo um e-commerce, como geralmente o pessoal faz, vai lá e monta o e-commerce, consegue financiamento, todo mundo acha uma boa ideia, levanta milhões de dólares, vai lá e monta um site fantástico e ninguém compra porque o pessoal não quer comprar porque não testou. O que ele fez? Ele falou assim, não, vou fazer uma coisa simples, ele fez lá um site simples com fotos de calçados. Essas fotos de calçados ele tirava nas sapatarias da cidade dele. Ele ia lá na sapataria, gostava de sapato e colocava, clicava e colocava lá. A pessoa clicava, ia para um sistema livre de pagamento, pagava, pagava, quando ele recebia o pagamento, ele ia lá na sapataria, comprava, comprava os sapatos e mandava para a pessoa. Ele começou a fazer isso e começou a vir pedido, e começou a entrar pedido, ele começou a entrar pedido, e o pessoal compra. Então, a questão do problema, o pessoal tem um problema, o pessoal compra sapato pela internet. E aí ele validou isso e começou, aí depois que ele escalou, então, qual foi o MVP dele? um site, um foto tirada das sapatarias. Esse é o, essa é a forma de nós validarmos. Então, se nós validamos o problema, validamos a solução, como é que a gente agora valida o modelo de negócio? Pegando cada elemento, segmento de cliente ou proposta de valor, vamos criar um MVP para isso. Em geral, eu oriento o pessoal para trabalhar um MVP no processo de validação, pelo menos com alguns elementos. o primeiro, o público bem definido, para quem que eu vou oferecer, o segmento de cliente, a proposta de valor, o que é que eu vou oferecer e qual é o modelo de receita. Quanto a pessoa vai pagar? E por onde eu vou divulgar os canais? Então, criar um MVP dizendo assim, bom, qual vai ser o segmento de cliente? Qual vai ser a minha proposta de valor? Como que eu vou cobrar e como que eu vou divulgar? Se você tem um MVP com isso, sem desenvolver o produto, você tem uma chance aí de poder validar esse processo. E o MVP, eu sempre falo que MVP é coisa de semanas ou meses, não de anos. Meses, mais ou menos ainda, não é meses, é mês. Se você puder fazer MVP de uma semana, de 15 dias, é melhor. Faça vários ao longo do processo. aí a gente consegue validar. A questão toda aqui é velocidade, mas principalmente velocidade, na direção, porque eu sempre falo que no começo, direção é muito mais importante que velocidade. Então, o que nós estamos falando aqui é muito mais de direção. Mas, ao ter direção desde o início, você tem mais velocidade. Mas não é velocidade por si, porque se você correr do lado errado, você vai ficar cada vez mais longe da sua solução. Então, esse, tem um caso bem interessante, vocês já viram falar do Bullet Ball. O Bullet Ball era um, tinha lá esse, tipo, o que nós temos hoje aí, o Shark Tank. O Shark Tank tinha nos Estados Unidos lá, um programa desse famoso, em que o pessoal ia lá, três investidores, e você ia lá apresentar a sua ideia. Foi lá o cidadão que tinha um joguinho de mesa, onde ele tinha, assim, uma mesa com, um aparo aqui, um aparo aqui, um aparo aqui, um aparo aqui, e aqui tinha aberto. E era uma bolinha. Você jogava com o braço, com o antebraço, jogava a bolinha, ela batia ali, batia lá, e o objetivo era fazer gol do outro lado. O cara de lá respondia para cá, batia para lá, e ficava, ganhava quem fazia gol. Aí, chamou um dos investidores, o cara foi lá, jogou ele, ele fez três gols no cara, já ganhou o jogo. O cara falou, não quero brincar mais. Saiu, ninguém investiu nele. Esse jogo aí não tem graça, é meio um jogo. A graça desse jogo, não vi nada. Ninguém aceitou investir naquele negócio. Aí, perguntaram para ele, tá, mas, há quanto tempo você está com essa ideia aí, com esse produto? Ele, 30 anos. 30 anos? É, 30 anos. Mas, quanto você investiu? Investi tudo. Minha casa, meu carro. Meu carro não, porque eu moro nele hoje, mas eu vendi tudo, já não tenho mais família, não tenho nada, eu acredito nessa ideia e tal. Os caras, não, mas isso aí não vai para frente. Não vai para frente. E ele estava achando, crente, que ia ser um sucesso absoluto, 30 anos depois. Participando desse programa, saiu lá, ninguém investiu, voltou lá. O pessoal começou a entrar em contato com ele. Falei, cara, essa ideia é fantástica, mas não é para esse público. Teve um cara que falou assim, não, isso aí é fantástico para a reabilitação, fisioterapia, as pessoas que não têm mobilidade, você começou, muito mais divertido do que ficar lá com aparelhos e tal. Aí, começou a trabalhar esse lado da ideia. Veja, só mudou o segmento de cliente e o problema. Não era entretenimento da família em si, mas era a reabilitação, era outra coisa. Aí começou a se desenvolver. Até nem sei como é que ficou, mas veja assim, é um exemplo que mostra que se você não validar, ficar 30 anos com a mesma ideia, não é possível que ele não ouviu o cliente, as pessoas que iam jogar. Então, esse é um processo que eu geralmente gosto de trabalhar, trabalhando o processo de validação contínua do negócio, passando por problema primeiro, enfatizando bastante o problema, depois a solução que se adequa a esse problema com a priorização das dores, motivações, hábitos, ansiedade, e depois o modelo de negócio por meio de MVPs sucessivos, pequenos, e que vai nos dando o passo a passo que a gente precisa para chegar a uma resposta. A resposta não, aquela redução da incerteza para se agora eu posso desenvolver. E aí, eu só quero voltar à questão do MVP. O MVP, ele responde uma pergunta muito simples. Vale a pena investir na solução final? Quando eu chegar à conclusão de que sim, vale a pena, é que eu já reduzi a incerteza no volume razoável. Então, o que a gente precisa ali naqueles MVPs é garantir que a gente pode passar para a solução final. Deixar de usar coisas fakes e tal para o pessoal dizer se vai aderir ou não. Certo, pessoal? Agradeço a oportunidade e fico à disposição.